Minuto SimproDF As crianças também adoecem, né? Então falar que as crianças não adoecem é mentira. A declaração foi dada pela infectologista do Instituto Emílio Ribas, Rosana Hittman, em entrevista concedida à TV Cultura de São Paulo, para explicar um dado alarmante. Mais de 5 mil crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos já foram hospitalizados por causa da covid-19. 585 não sobreviveram. No Distrito Federal, mais de 8 mil pacientes dessa faixa etária foram contaminados pelo coronavírus. Quatro morreram. Pais e responsáveis têm demonstrado preocupações. Existe ainda um alto índice de contaminação e de óbito causados pelo covid. Não temos segurança. O clamor dos pais e o alerta de especialistas têm sido ignorados pelo GDF, que prefere manter o cronograma de retomada presencial de atividades em instituições de ensino. Não podemos tratar os mais de 115 mil casos e 1.605 mortes apenas como números. Cada vida importa. Um retorno seguro às aulas é direito de alunos e professores e dever dos nossos governantes. Não se precipite. Mantenha sua família segura em casa. Diga não ao retorno presencial nas escolas. SimproDF.